Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês agora esse Astra que a gente fez uma personalização completa dos botões aqui, parte do painel de instrumento, iluminação do computador de bordo ali do TID, né? Do comando de ar, junto com a adaptação desse volante, tá? O volante que tava nesse carro era esse volante aqui, ó. Volante em paralelo, tá? Tipo estilo cruze, cobalt, bonitinho, o volante legal também, mas ele tem uma pegada diferente, um pouco menos qualidade, entendeu galera? O volante mais barato, tá? Dá um visual bacana, mas não te traz uma qualidade, não te traz uma beleza como o original, né? Esse aqui é um volante do cruze, do cobalt, né? Fica muito legal, fica bem bacana, acabamento original mesmo, adaptado aqui o volante junto com o harddisk e uma interface pra funcionar a comunicação junto com a multimídia, ok? Então, ficou bem legal, bem bacana, igual o original de fábrica mesmo, tá? E você que quer fazer uma adaptação dessa, quer fazer um serviço desse de adaptar um volante no Astra aí do cruze, do cobalt, junto com a central multimídia aí, pra comunicar com a central multimídia, é só entrar em contato, que a gente pode tá realizando esse serviço aí, de instalação desses botões aí, fazer funcionar toda a parte do comando do volante na central Spiner, ok? Agora, mostrar pra vocês a personalização feita, painel de instrumento com detalhezinha azul, números brancos, parte do botão também aqui que ficou espetacular, galerinha, quem tem acesso sabe que esses botões aqui, eles praticamente não iluminam, vou fechar um pouco aqui pra mostrar melhor a claridade do LED, ó, os botões de vidro elétrico na cor azul, tá? A porta ali das quatro portas, comando do ar condicionado em azul, parte do TID também, personalizado em azul, ficou bem legal, bem bacana, muito diferente do original, combinou, deu uma cara diferente aí, sem contar esses ponteiros aí que eles estão alterando a cor conforme você acelera o veículo, ó. E aí, conforme o veículo chega na reserva aqui também, ó, ele começa a vermelhar, bem bacana, né pessoal? Bem legal, personalização da Velomotors Velocímetros no Astra, Astra 2008, tá bom? Você que quer fazer um serviço desse, é só entrar em contato, deixar o nosso WhatsApp aqui no canto do vídeo, adiciona a gente aí pra agendar um dia, um horário. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixa aquele like no vídeo, ative o sininho e as notificações, e um forte abraço a todos.